O Senhor dá um prazo a todos nós para que nos arrependamos, creiamos nele, voltemo-nos para ele e coloquemos a nossa vida no altar. Mas há muitos homens e mulheres impenitentes e nações também, conquanto o Senhor nos dê tantas oportunidades para nos emendarmos, há muita gente que permanece em seus pecados e vícios e rebeldias e rebeliões contra o Senhor. O resultado é o juízo divino, como se deu no mundo antediluviano, em Sodoma e Gomorra. Em Babilônia e em muitas nações depois disso. Não pensemos nós que o Senhor intervinha apenas no período do Antigo e do Novo Testamento. O Senhor continua a intervir em cada uma de nossas igrejas, congregações e instituições e nas nações também. Porque as nações são dele.